Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito é você seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você seu, neném O nome dele é Gilba Ferrari A máquina kit do forró Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tô correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você seu, neném Rebola, bola, rebola, 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 vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você seu, neném Vai! O nome dele é Gilba Ferrari A máquina kit do forró Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, 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 vem E desse jeito você seu, neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito quero ser, neném O nome dele é Gilba Ferrari A máquina kit do forró Vamos fazer mais forró então? Beleza! Esse é o meu amigo Lobo Mau Eita nóis Se liga aí Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Quando novinha cinquentona, pensa que tá abafando Não manda um conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau O nome dele é de Bobé A máquina quente do Bobá Ao vivo pra todo o Brasil Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Quando novinha cinquentona, pensa que tá abafando Não manda um conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau O nome dele é de Bob Ferrari A máquina quente do forró Meu coração virou de vez, tá com saudade da minha ex Tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez O coração virou de vez, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente foi O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina kit do forró Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez O coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá, meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez O coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina kit do forró Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Música 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 Música